Dia 8 de janeiro de 2016 foi o dia da criação do replicante Roy Betty do filme Blade Runner, 34 anos depois que Blade Runner estreou nos cinemas. Foi o terceiro filme de Ridley Scott que falava de sociedade, tecnologia, política, arquitetura, vida e morte. Blade Runner conta a história de Rick Deckard, um policial aposentado de Los Angeles cuja missão é caçar e executar uma gangue de replicantes revoltados e é uma das ficções científicas mais adoradas da história do cinema. O filme é baseado num romance do escritor de ficção científica Philip K. Dick chamado Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas e o roteiro do filme é surpreendentemente fiel ao livro, apesar das diferenças na história. Inicialmente Philip K. Dick não gostou da ideia de transformar seu texto em filme e ficou incomodado ao saber das mudanças que Ridley Scott fez na história. Os replicantes do Philip K. Dick eram sem almas, egoístas, sociopatas, os do Ridley Scott eram mais humanos. Em 1981 Ridley Scott mostrou 20 minutos do filme para o escritor, que adorou o que viu e que disse que ninguém tinha captado a essência do seu mundo interior com tamanha exatidão. O Philip K. Dick nunca assistiu ao filme inteiro. Ele morreu em 82, antes do filme estrear. Blade Runner é um filme extremamente importante para o cinema. É uma mistura de filme noir com ficção científica. Ele influenciou absurdamente o cinema como um todo. Os filmes futuristas nunca mais foram os mesmos depois do Blade Runner. Mas mesmo assim, com um visual incrivelmente pós-moderno para a época, os críticos não curtiram e o filme afundou nas bilheterias. Graças ao videocassete, o primeiro aparelho a levar o cinema de verdade para dentro da casa das pessoas e que muitos de vocês nunca tiveram a oportunidade de conhecer, o filme se popularizou e passou a ser cultuado pelos fãs de cinema. A Los Angeles de Blade Runner é escura, fria, chuvosa, poluída e cheia de carros voadores. E tem os replicantes, os androides de vida curta criados pela corporação Tyrell para serem usados na colonização do espaço. E como todo bom filme noir tem a femme fatale e um final subjetivo. Eu não sei exatamente quantas vezes eu assisti a Blade Runner no cinema. Cinco, seis? Eu não sei mesmo. Pra você ter uma idéia, eu revi Blade Runner no cinema no ano passado. O filme tem várias versões. Só em 82 o filme teve quatro versões com pequenas diferenças entre eles. O corte original, com 113 minutos. Uma versão que teve apenas uma exibição em San Diego, com três cenas extras que nunca foram exibidas nem antes nem depois. A versão que foi aos cinemas americanos, com 116 minutos. E a versão que foi para os cinemas internacionais, com 117 minutos. Em 86, quando foi lançado na televisão americana, que teve alguns cortes para eliminar a violência e nudez ficou com 114 minutos, e uma narração um pouco diferente. Em 92 saiu o corte do diretor, com 116 minutos, e foi a primeira vez que eu realmente vi Blade Runner no cinema. Essa é uma versão que tira a narração em off do décade, coloca famigerada sequência do sonho e tira o final feliz exigido pelo estúdio no original. Em 2007 foi lançado o corte final com 117 minutos. Eu acho que de todas essas versões eu só não vi a versão de San Diego. Acho. Blade Runner é um daqueles filmes que você precisa assistir pelo menos uma vez na vida. É poético, é subjetivo, é bonito e feio ao mesmo tempo, e é um filme que não envelheceu. O futuro poético previsto no filme não chegou. A gente não tem androides andando pelas ruas e nem carros voadores. Mas muito da tecnologia mostrada no filme está aí. E tem pessoas sem personalidade, uma arquitetura gigantesca cercada por poluição, e um futuro distópico controlado por poucas corporações, que é mais ou menos o que acontece hoje em dia. É estranho eu dizer que eu gosto de Blade Runner quando na verdade eu não gosto tanto assim. Eu gosto. O filme tem algumas das cenas mais fodas da história do cinema, os replicantes são sensacionais, mas todas as vezes que eu termino de assistir parece, sei lá, que falta alguma coisa. O filme não me satisfaz completamente, mas eu sou chato. Na verdade o filme é lindo, marcante e imperdível. Feliz aniversário, Roy Betty. Deckard é um replicante ou não? Deixe a sua resposta nos comentários. Lembrem-se de se inscrever no canal do Nerd, objeto de assistir aos outros vídeos do canal, e de deixar sugestões do que vocês querem ver por aqui. Eu fechei uma parceria com o site de transmissão ao vivo e na semana que vem vou fazer a minha primeira transmissão por lá. Então vocês fiquem de olho nas minhas redes sociais para vocês saberem quando vai ser essa transmissão. Um dia desses eu vi um guarda-chuva sabres de luz em uma loja de produtos geek e os nerds pensam que é uma coisa original. Que é uma puta ideia, como ninguém pensou nisso antes? Na verdade já tinha em Blade Runner em 1982. Curiosidade sobre Blade Runner. Ridley Scott afirma que Deckard é definitivamente um replicante. Harrison Ford diz que ele não tem muita certeza disso, que seu personagem era humano demais para ser um androide. Dustin Hoffman foi cogitado para o papel de Deckard, mas ele recusou, provavelmente por dinheiro. Não que fosse influenciar muito, já que Blade Runner não foi muito bem nas bilheterias, mas hoje Harrison Ford é somado, despertado à força, com mais as bilheterias dos filmes anteriores, o ator mais lucrativo de todos os tempos. O filme foi tão mal nos testes de audiência que o estúdio obrigou a ter uma narração em off explicando para o público o que estava acontecendo. E as cenas finais de Blade Runner, com um final feliz, com natureza, são cenas que foram reaproveitadas do filme O Iluminado, do Stanley Kubrick. Blade Runner originalmente era para se chamar Dangerous Days, ou Dias Perigosos. E de todas as marcas mostradas no filme, Atari, Pan Am, RCA, Cuisinart e Belfones, a única que sobrou foi a Coca-Cola. Aí o tempo passou e o genial e épico Ridley Scott se perdeu na carreira. Seus filmes começaram a flopar nas bilheterias, e aí numa jogada desesperada ele reuniu os universos de Alien e Blade Runner. Aparentemente os robôs do Alien e Prometheus são replicantes como os de Blade Runner. Ah, Prometheus é uma merda, e agora ele vai fazer um reboot, ele não né, vai passar para o Denis Villeneuve um reboot, remake, sei lá, do Blade Runner. Eu acho que eles deveriam deixar tudo quietinho, que era muito melhor.